No vídeo de hoje, a gente vai ver um sabonete muito bacana, com apenas dois olhos, que é o sabonete de bastilha. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Malsimu. E não se esqueçam, ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo que a gente apresentou hoje, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, isso é muito legal, porque isso vai tornando o nosso canal conhecido. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, sempre a gente está dando novas dicas por aqui. Se inscreva no canal e acione o sininho, porque assim, sempre que a gente tiver novos vídeos por aqui, você fica sabendo. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sabonete de bastilha é um dos sabonetes mais tradicionais do mundo. Ele está ali junto com o de castilha, com o de alepo, e o que o caracteriza, assim como o sabonete de marcelha, que a gente já viu aqui no canal, enquanto o de marcelha tem aquela tradição de ser 72% de óleo de oliva, O sabão de bastilha, ele varia em alguma literatura, algo que eu li, normalmente é até 80% de óleo de oliva e foi o que a gente fez aqui. A gente simplificou e a gente fez uma formulazinha somente com o óleo de coco para facilitar para quem quer fazer em casa, para quem quer ter ali o seu domínio e fazer o seu sabonete de qualidade em casa, um sabonete tradicional, que é muito, muito, ajuda muito a nutrir a pele e a hidratar. É um sabonete que não resseca, ele é inclusive indicado para bebês, porque ele é indicado para pessoas com problemas de pele, todo tipo de problema de pele ou peles ressecadas e tal. É um sabonete excelente. E o interessante é que o nome bastilha, ele vem primeiro porque caracteriza, em termos de marketing, como um sabonete francês, e também, fazendo uma pesquisa, significa um sabonete bastardo. Ou seja, na época, se usava muito o sabonete de castilha, que era o 100% óleo de oliva, e, nesse caso aqui, houve a introdução de alguns óleos na fórmula. Então, ele deixou de ser 100% óleo de oliva para ser um sabonete misturado, né? Onde foi feita essa fórmula colocando um outro tipo, normalmente, naquela época, se colocava a gordura do carneiro, para dar uma consistência, uma firmeza ao sabão, ou sabonete. Então, o nosso aqui ficou só com o óleo de coco, que é fácil de encontrar, você pode encontrar no supermercado, e o óleo de oliva. Eu fiz uma fórmula bem pequena, com uma pequena quantidade, normalmente, eu faço, por causa dos moldes que eu tenho, eu faço óleos com 1 kg de gorduras e óleos. Mas, esse aqui, eu decidi fazer menor, fazer para aquela pessoa que, de repente, ali, está em casa e quer fazer só o seu suprimento mensal. E, se você quiser fazer mais, eu coloquei na descrição a fórmula, inclusive, com vírgulas. Normalmente, eu arredondo a fórmula, eu ajusto ela para ficar mais fácil, mas essa, não. Eu coloquei com vírgulas e tal. E, é claro, que você, ao fazer na sua casa, você pode arredondar. Você não precisa colocar ali, as gramas, o que está ali após a vírgula. Simplesmente, você usa a quantia ali, se eu não me engano, são 55 gramas. É só olhar na descrição. É, 55 gramas da água e eu acho que 30 e tal só da caixa, que eu não me lembro bem, na descrição vai estar. Mas, o que está depois da vírgula, você ignora. Eu só coloquei ali, caso você queira multiplicar por 2, por 3 ou até por 4 vezes essa quantia. Aí, sim, o que está depois da vírgula, você vai ter que multiplicar, multiplica junto. E, depois, você arredonda ali a quantidade, o peso em gramas. E, aqui vai um aviso super importante. A soda cáustica é um elemento abrasivo e pode causar queimaduras graves. Mas, o seu uso é seguro, desde que sejam observadas as medidas básicas de proteção. Então, antes de começar a fazer o seu sabão, sabonete ou shampoo sólido, coloque luvas, máscara e óculos de proteção. Além de calça comprida, blusa com mangas compridas e sapato fechado. O material e utensílios devem ser de plástico PPS ou PP5, silicone, vidro temperado ou inox. Não nuse alumínio ou ferro, pois reagem liberando um gás nocivo e podem causar acidentes. Ah, e não vamos esquecer também, que sempre, quando você fizer a lixívia, coloque a soda cáustica sobre a água. Nunca o contrário. Sempre a soda cáustica sobre a água. Nunca a água sobre a soda cáustica. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Nunca o contrário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O tempo de cura dele é um pouquinho longo pela quantia de óleo de oliva que ele tem Então eu aconselho que seja de 6 a 8 semanas no mínimo Porque ele demora mais do que os outros para endurecer Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado É um sabonete maravilhoso, aconselho a fazer se você tiver a oportunidade Se você quiser um cosmético saudável para a sua pele, ele é excelente Algumas pessoas me perguntam se pode usar como shampoo Ele não é o ideal para o shampoo Mas lá no passado os meus primeiros shampoos eu realmente ralava o sabonete de... Eu não tinha o de Castilha nem o de Bastilha Eu ralava o de Glicerina com chá de alecrim Então eu fazia dessa forma, não é o melhor dos shampoos Hoje em dia eu prefiro outros Mas se você quiser, ele é um... Por ser um sabonete bem natural, dá para começar Eu comecei mais ou menos assim também Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E até mais